Fala galera do Backstage, como é que vocês estão, tudo em ordem? Seguinte galera, estou com a Han do Locatelli aqui ó Cara, eu acho essa Dodge do Locatelli super legal né galera É uma cabine simples E tá toda mexida cara E ele fez um projetinho legal nela né Porque essa aqui é uma SLT, é a de entrada cabine simples Ele fez virar uma Big Horn, então ele colocou tudo Farol de neblina, cara os pneuzão top Fez coisa por dentro também E essa aqui é uma 2009, se eu não estiver enganado Ele colocou a lanterna das 2006 porque é mais bonita, elas são lisas né Colocou o emblema Big Horn e tudo Cara, ficou bem legal a caminhonete do Locatelli Eu nunca dirigi essa caminhonete na minha vida E ele colocou até amortecedor Fox nela, tudo Tudo, ele fez uma série de mudanças nessa caminhonete Pra aumentar a potência dela também Essa caminhonete tem uns 600 cavalos de potência do motor Mais ou menos uns 500 na roda, então é bem forte Ela anda mais que as Classic V8 E essa aqui é aquele motor consagrado né Que tem o barulho mais bonito de todos né Então é bem legal essa caminhonete Bom, vamos pôr a GoPro na cabeça aí E vamos dar uma volta na caminhonete do Locatelli né galera Puta, bem bacana, vamos lá então É isso aí galera do backstage Vamos abrir a caminhonete do Locatelli e vamos lá Acho que ela tá... Nossa, olha a altura desse trem velho Tem que pôr uma escada aqui É muito alta Nossa, ela tá com 228 mil km Nossa, isso aqui não fecha a porta gente Tem que bater igual um homem mesmo Cara, massa a caminhonete hein cara Essa caminhonete é louca velho Cara, que trem monstruoso hein galera Vamos ver como pôr o cinto né Diz que isso aqui é brabo galera Essa caminhonete Pôr o cinto de segurança Rapaz Mas por que que o cinto não foi hein galera Pra mim o Locatelli arrancou o cinto da caminhoneta Cara, que top hein cara Onde que regula o banco desse trem velho Eu não sei nada dessa caminhoneta Bom, vamos lá Ó, tá no D já hein Cara, essa caminhonete tem Bully Dog tá galera Que é Essa telinha aqui Vou mostrar pra vocês E aí tem Você pode escolher a potência dela né Então Ele falou que É melhor dar uma andada com ela primeiro Antes de aumentar a potência da caminhonete Porque Você consegue escolher Parece que tem uns três mapas diferentes aí Cara, o barulho desse trem Que louco velho Bom, dentre as mudanças que o Locatelli fez aqui galera Ele alterou até bomba de combustível Com uma de maior vazão Alterou bico Né Tudo pra de maior vazão né Tudo super dimensionado Pra aumentar a potência da caminhoneta Colocou os famosos amortecedores Da Fox Que são Incríveis Trocou o cárter do câmbio Pra um de maior Litragem né Parece que tem cinco litros a mais que o outro Justamente pro câmbio poder Trabalhar mais frio Ou seja, ele arrumou na caminhonete Tudo as coisas que Daria BO Tá certo aqui Puta gostosa de andar Essa caminhonete Parece um trator Véi Gostosa hein Puta aqui Agora entendi Por que colocou a tela igual desse trem Puta Parece uma máquina mortífera O bagulho E olha que eu nem dei pé fundo ainda Nem dei pé fundo ainda galera Nem dei pé fundo Olha os caras Nossa senhora Que bagulho sensacional hein galera Essa caminhonete é coisa de homem mesmo Cara que bagulho louco hein Dojão hein galera Esse dojão é louco hein Cara que bagulho sensacional hein galera E assim eu tô dando 10% no acelerador Tô só andando de boa mesmo O barulho dela é louco hein galera Ai meu Deus do céu Caralho Cara o barulho desse trem parece que tá acabando o mundo E olha que eu nem dei pé fundo Eu fico imaginando Eu fico imaginando a hora que dá um pé fundo nisso aqui Puta Puta o barulho dela é louco velho E ela tá E ela tá no mapa original Agora vamos fazer o seguinte Ó Dá até um pé fundo aqui pra ver como é que ela é original Puta Puta Ela já anda bem original esse trem galera Votimaria Agora vamos pôr potência nela Extreme É o mapa máximo Tá no mapa máximo agora galera Tava desligado E eu coloquei no mapa máximo Fico até com medo Quer dar um pau nesse HB20? Não vou não Puta massa essa caminhoneteira Retona hein galera Som Infinity Caralho Meu Deus Puta que pariu Véio Muda demais Que que é isso velho Ah agora eu entendi porque o Locatelli gosta disso Você é louco velho Anda muito Anda muito Anda muito galera Rapaz Eu não sabia que esse Dodge andava desse jeito não Realmente eu não imaginava Caramba 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 Que loucura Rapaziada Meu Deus Meu Deus Loucura 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 galera Loucura Que loucura Vocês sabem que eu não me espanto com Com pouco não galera Rapaz eu não sei o que que dá isso aqui com a Maroc V6 não Cara Até perguntar pro Locatelli Véio Isso aqui anda duríssimo velho Anda duríssimo Galera do céu Nossa eu não sabia que isso aqui andava desse jeito não Fazia a mínima ideia Nossa senhora Galera do céu Deixa eu falar uma coisa pra vocês Anda muito Olha o barulho disso Cara que trem calca Agora eu entendi velho Agora eu entendi Essas dojonas aqui é louca Nossa senhora Que massa galera Dojão com 600 cavalos Claro isso aqui é pesado Não vai andar igual um carro com 600 cavalos Mas pra uma caminhonete galera É insano Ela anda muito pra uma caminhonete Fora de brincadeira Ela anda muito pra uma caminhonete Nossa levantou fumaça Nossa levantou fumaça Vem com o Locatelli O cartucho de fumaça preta que sai Não deu pra ver Não deu pra ver Não deu pra ver É o cartucho de fumaça preta que sai Cara o trem é americano mesmo A direção é levinha velho Direção é levinha cara Bagulho massa mesmo Você pode ver Não tem uma luída injeção acesa Aqui ó A caminhonete Funcionando maravilhosamente bem Até desliguei o chip aqui Porque o Locatelli falou que antes de desligar a caminhonete Tem que desligar o chip Então eu já desliguei o chip Bonitinho Cara sensacional galera Gostei de ver Beleza Bom então É esse aí o vídeo da caminhonete do Locatelli Adorei Trem insano Agora eu entendi Porque quando o Locatelli comprou Eu falei que o Locatelli quer com esses trens Né O que ele quer que esses trens E o negócio é legal pra caramba Agora eu entendi o que ele quis dizer Certo Então é isso aí galera Bom espero que vocês tenham gostado do vídeo E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Beleza galera Falou pra vocês